Música Você tem imagens ao vivo Na tela da Band Tem tudo praticamente pronto A bola vai rolar Liga Mundial Segundo dia de competição Tem tudo praticamente pronto E começa E aí a falta marcada Oferio Maris Já fez seu toque Oferio Maris Oferio Maris Música 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 Faz o breque Aí a bola à frente Música Subiu Para fazer a defesa Mais um cruzamento Zuboff, Fushin, Borobei, Tandelsal, Zendem, E aí a volta marcada, Lighthouse, E bateu! Coloca no meio, da vez o toque, A bola levantada, apareceu para fazer o corte, Chomachetiki, a defesa do goleiro, De cabeça, Já fez o toque à frente, Final do primeiro tempo, Começando o intervalo Band, Maltec, E começa, Já fez o toque, Bateu! Chitano, Bidjamento, Bidjini, Valvino Fissin Páci pra fora! Davids Siewchenko Pácik! 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 De cabeça! Pácik! Pácik! Perdimento! Basti! bola bola da Tiro de Mata Friar Apareceu para fazer o corte, faz o lançamento, boa jogada, Shevchenko, é esse escanteio? Vem a cobrança do escanteio, o toque mais atrás, bateu para o gol, vai encarando a marcação, subiu, é esse escanteio? Vamos para a cobrança do escanteio, tem 2 na marcação, bateu para o gol! E a vida Guilherme Sereta de Lima! A vida Guilherme Sereta de Lima! A vida Guilherme Sereta de Lima! A vida Guilherme Sereta de Lima!